E falando em alegria, eu estou com duas pessoas aqui, estou me sentindo muito honrado de ter essas duas visitas ilustres, conhecidas de vocês e que trazem muita, mas muita alegria mesmo através do papo bom, da reza do homem do campo, da cultura sertaneja, da boa música e alegra as suas manhãs de domingo e da TV Aparecida, já desde o começo da história da TV Aparecida no programa Terra da Padroeira. Eu estou aqui com o Cleber de Oliveira e com o Tonho. Bom dia para vocês, queridos. Bom dia, irmão. Oi, gente. Eu vou lançar a benção, viu? Que Deus abençoe, Cleber. Dá a sua benção para nós, irmão. Nossa Senhora, proteja todos nós. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, o sábado no Santuário. O prazer é nosso estar aqui com vocês nessa estreia e a gente veio aqui para desejar boa sorte nessa nova caminhada, nesse novo projeto, nessa nova missão de Nossa Senhora, que derrame um manto azul sagrado sobre você e toda a equipe, para que seja mais um programa de muitas bênçãos nas casas dos telespectadores da TV Aparecida, pessoas que amam Nossa Senhora e tem um carinho tão grande por todos nós que trabalhamos aqui. E que sempre nos acompanha. É verdade, Cleber. Quando a gente anda por esse Brasilzão afora, a gente nota isso. Tanta gente fala, manda um abraço para o Cleber, manda um abraço para o Tonho, manda um abraço para esse, para aquele, para aquele outro. Tá dado um abraço. Obrigado. Ô, Cleber, Tonho, mas vocês não estão aqui por acaso, não. Ah, é? Mas o que nós vimos? Nós vamos fazer bagunça? É, bota. Como diz o mineiro, é por causa de quê, uai? Por causa de quê, uai? Por causa de quê, já sei. Sabe por causa de quê? Pode adivinhar o que tem no baú. Ah, e eu ia perguntar isso. Você adivinhou o que eu ia te falar? Eu leio esse pensamento de vez em quando mesmo. É a nossa sintonia. Aqui a sintonia está no ar. Aí eu amo o senhor. Então, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se você sabe mesmo. Você é bom de adivinação, Tonho? O senhor já deu uma dica? Já eu sou bom. Já deu. E vou dar de novo a dica para você. A dica é. Primeira dica, sabe? Qual que é a dica, Cleber? Os egípcios usavam. Usavam muito. Foi muito utilizado pelos egípcios. Eu já sei o que que é. Ah, em casa você está pensando? Eu sei o que que é. O Naidu pode pedir ajuda para os universitários. Chuta aí, vai. Eu sei o que que é. Quem que é o universitário aí, vocês acham, gente? Quem é o universitário? É o Tonho ou o Cleber? Quais dos dois são universitários? Eu sou universitário. O Tonho está fazendo mão brau. Eu sei o que que é. O Tonho está no supletivo, Cleber. É uma preda. A preda? É, uma preda bem grandona assim. E o povo acha o que? É uma pedra, gente? É uma preda? Não é do Zegito? Pode ser uma preda mesmo, Tonho. Eles usaram muito a preda para fazer as pirâmides. As pirâmides. Olha aí. Olha o Tonho. Olha o Tonho. Ele passou do estágio do Mobral já, Cleber. Ele começou semana passada. Está indo bem. Está indo bem. Está indo bem. Você acha que é uma pedra mesmo, Cleber? Então, eu acho que pode ser uma pedra. É um alicerce. É um alicerce. Um alicerce. Tem que ser construído em cima de uma pedra. Depois pedra. Pedro, tu és pedra lá depois do Novo Testamento. Até que eu fui bem agora pensando. Mas tem a ver com o Egito, isso tudo? Ah, não. Eu pensei aqui. Eu pensei nas pirâmides também. Porque é um punhado de preda em cima da outra lá. Olha aí. De novo. De novo. De novo. Foi muito utilizado pelos egípcios. Essa é a primeira dica no último bloco do nosso programa. Por isso, você tem que ficar ligadinho no sábado no Santuário. Essa manhã gostosa e animada aqui pela sua TV Aparecida, na sua alegre companhia, contando com a sua sintonia. Aí nós vamos descobrir qual será o segredo, o objeto do baú bíblico hoje. Ô, Torre, eu vou ter que ficar até o final. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ter que ficar até o final para saber a resposta. Eu vou fazer um combinado com vocês. Hoje vocês ficam até o final aqui no sábado no Santuário. e amanhã eu vou ficar até o final lá no Terra da Padroeira. Combinado. Fechou. 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 Nós, nós juntos e os homens do terço e tudo misturado. Olha, o meu Deus está aqui, ó. Já chegou o rapazinho. Dá um abraço. Aí, ó. Dá um abraço. Coitada, criança. Eu achei bonito. Obrigado. Tom, pergunte o nome dele. Qual que é o seu nome? Cauê. Cauê? Você mora onde, Cauê? Vale falar em casa. No Vasame. Ah, no Vasame. Eu acho que é assim mesmo. Dá um beijo no pai aqui, ó. Dá um abraço. E o Cauê vem aqui e dá um abraço gostoso em nós. Ô, gente, está vendo? Você devoto é a grande estrela do nosso programa, Sábado no Santuário. Cauê, mãezinha do céu, proteja você. O Cauê vai ganhar um... Aqui, ó. Nossa Senhora te proteja, viu, meu filho? Cauê vai ganhar um brinde da nossa produção. É, aqui assim, o Sábado no Santuário. Mas eu quero convidar Tony Kleber. E nós temos uma brincadeira, provavelmente. Já sei, pula corda. Será que é? Será que é? Adoro pular corda. Eu quero saber o seguinte. Por acaso, vocês dois são bons de mímica? Sim. Sim, porque no Teatro da Padroeira a gente precisa de alguma coisa. Eu sou o maior mimiqueiro do que a gente... Você não pode falar no ar. Eu vou fazer uma mímica aqui. O que é isso? Viola. Tocando violão ou violão? Tocando violão ou violão? Uma homenagem para vocês da Teatro da Padroeira. Toca aqui, toca aqui então. Toca aqui. Deixa que eu toco sozinho. Vocês vão chegando aqui mais. Sabe qual é a prova? Começando agora, é a prova da mímica. E você aí de casa, você é bom em mímica? O Tonho e o Kleber. Vai começar com o Tonho, Kleber? Primeiro, mais velho. Primeiro, mais velho. Então tá bom. Você que é mais velho que eu. Não, você que é mais velho aqui. Você que é mais velho. Não, você que é mais velho. É você mesmo. Não vai ter secapatório. O seu cabelo tá branqueando já. Aqui do lado, ó. É mais velho que eu. É, foi ele. Ficou você. Ficou você. O Tonho primeiro vai fazer uma mímica. Depois, o Kleber. E nós temos dois devotos queridos aqui, ó. Ele já tá fazendo a mímica atrás de mim. Fica vendo, fica vendo. É uma maravilha, né? Nós temos aqui a querida Maria. Bom dia, Maria. Você veio de onde? Vim de Mutum, Minas Gerais. E você é uma mulher do terço lá em Mutum, Minas Gerais, Maria? Eu não participo ainda não, mas depois de hoje eu vou pegar participar. Salva de palmas pra Maria, gente. Olha lá. Depois de hoje, 14 de março, terço das mulheres aqui no santuário. E o Renato do terço dos homens lá de? Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, olha só. Eu vou pegar a primeira mímica aqui. É eu sim, Renatão. Deixa eu sacudir a prova da mímica no sábado no santuário. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Eu tenho que fazer pro Renatão? Agora. Tonho, atenção. A mímica é? Tá fácil ou não? Tá fácil ou não? Olha aí, você daí de casa já tá sabendo. Como é que eu vou fazer um trem desse? Você já tá sabendo. Você já tá sabendo. E eu pareço um pouco com isso daí. Quem vai adivinhar essa mímica? Ah, o Renatão. O Renatão. Vai lá, Renatão. Do Rio de Janeiro, do terço dos homens. Olha lá, Renato. Ah, Renato. Ah, acertou. O Renato trouxe a torcida organizada. Salva de palmas pro Renato, gente. Muito bem. Ele vai com o terço dos homens do Rio de Janeiro. Anjo de canguru, rapaz. Gostei. Agora nós vamos ver, Cleber. Então essa aqui já foi. Claro, deixa eu ver. Mas foi fácil pro Tonho. É, foi fácil. Se prepare. Maria, de Mutum, Minas Janeiro. Foi fácil pro Tonho. Vamos ver isso. Cleber, você é bom na mímica. Você é bom, não é? Olha aí, Cleber. Olha aí. Você daí de casa já está sabendo. O Cleber vai fazer a mímica para a Maria de Mutum, Minas Gerais, acertar. Maria, vamos ver se você vai acertar a mímica que o Cleber, agora do Terra da Padreira, fará pra você. Tói, segura o meu microfone. Nossa. O que que é isso, gente? O que será? Isso é uma mímica? É vista. Olha lá, a Maria falou a primeira. O que é, Maria? Lendo revista. Lendo revista, olha. Vai acabar, vai perder. Por aí, Cleber? Pode falar. Não pode falar, não pode abrir. Lendo a Bíblia. 10 segundos. Tempo pra Maria. Ela falou lendo a revista. Lendo a Bíblia. 5, 4, 3, 2, 1. Maria. O que que ele tá lendo, Maria? O que que ele tá lendo, Maria? Ai, Maria. No final dos 5 segundos do primeiro tempo, você acertou. Salva de palmas pra Maria. Valeu, né, gente? Valeu, produção. Valeu, diretor Valeu, valeu, valeu A Maria, ô Tonho, a Maria já começou Cinco segundos o senhor não tá Deu cinquenta segundos Cinco Deu, ô Renato Só porque você acertou, Renato Só porque você acertou A Maria merece, né Maria, Maria merece Olha, muito obrigado a vocês Parabéns, sempre bem-vindos aqui ao Santuário Maria, seja uma mulher do terço Viu, minha querida? Renato, você vai ali Com a nossa produção, ó Vocês vão ganhar um brinde por terem participado conosco E a salva de palmas dessa plateia Do Sábado do Santuário Homens do Terço, Romeiros de Nossa Senhora Aparecida Meus queridos, chega mais, chega mais Chega mais, nós são feios Mas não morde não, né? Nós são feios, mas não mordo não Eu sempre falo, a gente é feio, mas é alegre Olha, vocês sabem o que eu queria Conversar com vocês, vocês são dois queridos Apresentadores aqui desta casa Vocês assistem eles Todos os domingos No programa Terra da Padroeira E é claro, Terra da Padroeira Que tem uma história desde o começo, né Cleber? Dessa casa A gente nasceu junto com a TV, né? O Terra começou junto com a TV É, a gente Na verdade, a gente O primeiro programa foi ao ar Antes da estreia da TV Aparecida Porque nós Começamos aqui no subsolo do Santuário Nacional No dia 4 de setembro E a televisão A TV Aparecida Foi inaugurada no dia 8 de setembro, né? De 2005 De 2005 De 2005 15 anos esse ano 15 anos esse ano Então, Antônio, nós não somos mais aqueles menininhos É Já tinha 20 e poucos anos na época É, nós não pulamos mais, mas nós saí rolando Pelo menos Pelo menos é encordamos Entendi Boa É por aí Ô Cleber, nessa história bonita O que significa hoje pra vocês? Por isso que a gente fala A gente se sente muito honrado mesmo Vocês estarem aqui nessa estreia Nessa inauguração de um novo programa Qual que é o sentimento? O que um novo programa representa Pra essa nossa casa de comunicação? Que é a Rede Aparecida? Sentimento de gratidão 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 a Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora que abriu as portas da casa dela pra nós E para o povo de Deus Nós estamos aqui há 15 anos E vendo o crescimento A evolução da TV Aparecida E de uma forma tão grandiosa Que a gente pensa Só podia ser mesmo a mãe Aparecida E como diz esses 15 anos nossos, né, Tonio? É bom estar onde a mãe está Por isso que você está ligado, meu querido amigo Minha querida amiga Na TV brasileira mais abençoada É a TV Aparecida É o canal de Nossa Senhora É ou não é, gente? Tá aí, tá aí, devoto E é o nosso programa sábado no Santuário É desse jeito Ô Cleber Agora você é essa Ô Tonio Eu Você é essa figura de muita alegria Para os telespectadores E alegria evangeliza Alegria Com certeza Comunica E claro que o nosso programa O sábado no Santuário Quer também ser esse espaço De alegria De contato De brincadeira Com o devoto Por que não? Verdade Eu acho que é muito importante Aliás, interrompendo o Tonio A gente tem até Uma frase, né Tonio Que a gente fala Que na casa de Maria É lugar de alegria É verdade A gente usa isso muito No terra da padroeira E o programa Vem também com essa alegria Contagiante, né? Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante